Acontece nesta quarta-feira no Teatro Municipal o show do Palhaço Mágico Ioiô com a Galinha Pintadinha. Aqui comigo uma das atrações desta quarta-feira. O que é que tem nesse show que você estava me dizendo que é tão bacana? Poxa vida, realmente é um espetáculo que consegue agradar tanto os menores, tanto os gurizinhos como o pessoal, os pais, as mães, os avós. Porque na realidade é o show do Palhaço Mágico Ioiô mais a Galinha Pintadinha, mas na realidade é um show de variedades. Porque a pessoa que for lá para se divertir, ela vai se divertir com mágicas, com ventriloquia, que é uma arte pouco difundida aqui no Brasil. Ventriloquia é a arte de dar vida a um boneco. Também vai encontrar show de malabares, monociclo, show de chapéus, as comicidades normais de palhaço, né? Então é um show de variedades. E a Galinha Pintadinha que vai estar cantando e dançando ao vivo lá, ao vivo e a cores, para todos que comparecerem. Qual que é o local que vai acontecer o show? É no Teatro Municipal de Iguaxupé, né? Teatro Municipal de Iguaxupé, quarta-feira, dia 28, às 19h30. Tem ingresso vendendo? Qual que é o preço e onde que pode adquirir? Então, os ingressos, eles podem ser adquiridos a partir das 19h, lá na portaria do teatro mesmo, né? E o valor é um valor bem acessível, é um valor de R$ 5,00 para estar participando aí de todas essas brincadeiras, de todas essas palhaçadas. Aliás, você estava me falando que você também é mágico. Faz uma mágica rapidinha aí para a gente. Sim, sim, claro. Aliás, serão 20 números de mágicas que nós estaremos apresentando lá. Algumas delas, inclusive, eu apresentava no circo do Beto Carreiro, né? No final do Beto Carreiro, quando eu trabalhava lá. Eu tenho aqui, por exemplo, um pedacinho. Vamos levantar as mangas, porque normalmente dizem que nós escondemos, mágicos, né? Nós escondemos tudo dentro das mangas. Um pedacinho de plástico aqui, mãozinha esquerda, mãozinha direita, pedacinho de plástico. Nós pegamos assim este pedacito de plástico e fazemos isto. Colocamos dentro aqui da mão fechada, né? Agora, eu vou precisar que você me ajuda. Dá um tapinha mágico assim. Isso. Ai, que tapinha mágico gostoso. Mais um para a gente acostumar. Ai, que gostoso. Olha lá, que legal. Dentro da mão, um pedacinho de plástico que foi introduzido dentro da mão através do toque mágico da repórter. Sumiu. Obrigada pela participação no Jornal TV Sul. Ana Paula Andrade para o Jornal TV Sul.